E mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda me lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero respostas Desfaz o vento, o que há por dentro Neste lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Neste caderno sei que ainda estão os versos seus Tão meus que peço dos versos seus Tão meus que esperem que os aceitem Mas eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Nem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda me lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus Tão meus que peço dos versos meus Tão meus que peço dos versos meus Tão meus que esperem que os aceitem Mas eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Prefiro continuar distante Eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante sem mais eu